E aí gente, tudo bem com vocês? Vou estar fazendo um voo aqui hoje, sabadão, dia 17 do mês de junho de 2023 Tempo aqui pessoal, agora a tarde está bem anublado, parecendo que vai dar uma chuva Está bem anublado, vou estar fazendo um voo aqui para mostrar para vocês como é que está Hoje aqui sabadão, o movimento aqui na rodovia está tranquilo Vou estar levantando aqui mais alto um pouquinho, pode ser que venha um caminhão aí, ele me pega de surpresa Vou estar levantando aqui mais um pouquinho Aqui a rodovia que liga Vazdelândia, a São João da Ponte, Montes Claros Para quem vai para Belo Horizonte, São Paulo, é só seguir aqui em direção da rodovia E nesse outro sentido aqui, que eu vou estar mostrando para vocês, é o sentido da cidade Nós vamos descer um pouquinho aqui E aqui pessoal, está bem ventando, vocês podem ver que na placa está bem ventando Então não vou estar indo muito longe não, pode ser que esse ventinho aí, pode ser que seja da chuva Não vou voar muito alto porque o vento lá em cima está bem mais forte Vou estar subindo aqui mais ou menos uns 20 metros E lá no fundo dá para ver um pouco da nossa cidade Cidade de Vazdelândia, Minas Gerais Aqui está um pé de seringueira Aqui é a antiga fazenda do Dalberto, para quem não conhece Olha só o vento aqui na copa do pé de seringueira O vento está bem forte Olha para vocês verem como é que está o movimento aqui, está bem tranquilo Vamos estar descendo aqui um pouco Voando aqui por cima da rodovia Tempo aqui pessoal, está bem escuro De vez em quando eu vou estar mexendo aqui no brilho da câmera Para poder estar dando uma imagem melhor para vocês E tem hora que as imagens ficam um pouco escuras Pode ser que vai estar Pode ser que fique um pouco escuro E eu tenho que ficar dando brilho aqui na câmera Ali está o loteamento morada do sol Se eu não me engano né, aqui a direita do vídeo É o loteamento morada do sol Se eu tiver errado aí, alguém que souber aí me corrija aí Olha só que reta É um retão aqui pessoal E é só descendo Vamos descer aqui mais embaixo um pouquinho E aqui está ventando Eu estou na parte alta aqui da cidade Eu decolei o drone aqui com 20 metros Mas aqui nessa parte de baixo aqui Ele já está a mais ou menos uns 50 metros de altura Aqui está uma fazendinha aqui ó Do lado direito do vídeo Um sítio É isso aí Vamos descer mais embaixo um pouco Eu já passei por aqui pessoal Uma vez voando Com meu amigo comandante Tadeu Nós fizemos um rasante aqui Num Um avião Da Paradise Um PU Eu lembro o prefixo dele até hoje Era um Um PU Delta Tango Lima Nós fizemos um rasante aí Eu acho que tem vídeo aí no canal Eu acho que tem esse vídeo aí no canal Nós fizemos um rasante aqui ó Pela avenida aqui E eu já vou estar Voltando aqui pessoal Eu estou lá naquelas Naquela árvore lá na Ao lado aí da rodovia Lá na frente ó Aquela árvore bem Bem grande Eu estou depois dela um pouquinho Lá na frente dá pra ver uma fumacinha Aquela fumaça É lá no lixão O lixão daqui da nossa cidade A esquerda do vídeo dá pra ver os murros Lá perto de Condado do Norte A imagem está um pouco clara Dá uma escurecida aqui um pouco no brilho Vai ficar mais melhor pra vocês verem Pra não ficar tão claro o vídeo As imagens Mostrando aqui um pouco pra vocês Essa região aqui pessoal Eu não sei se aqui pertence Onde tem essas casas aí Não sei se pertence É a comunidade de Beira da Caatinga A direita do vídeo Não sei se pertence A Beira da Caatinga Ou se é A comunidade aí de Água Nova Que eu sei que é a Beira da Caatinga A comunidade que tem aqui Fica aqui à esquerda do vídeo Agora aqui do lado direito Do vídeo aí Eu não sei se Se pertence Água Nova Vamos estar passando aqui Porque tá bem escuro o tempo O tempo aqui Não dá nem pra As imagens pode ser Que fica um pouco escura Então eu tenho que estar Sempre Dando uma regulada Aqui no brilho Pra não ficar tão clara As imagens Vamos estar passando aqui Por cima dessas casas aqui O vento aqui dá bastante forte Dá pra ver Pela aquela fumaça Olha só por onde o vento Tá levando a fumaça Olha só Tem bastante chacra aqui Tem umas piscinas ali à frente Nós não vamos aproximar muito Apesar que não tem ninguém por ali Perto ali tomando banho Mas vamos passar direto Pra Então gente Essa estrada aí No meio do vídeo aí Essa estrada reta aí É sentido É a comunidade Comunidade de Água Nova Eu acho Que aqui Essas casas já pertence Água Nova Além de baixo Tá passando um motoqueiro Antigamente pessoal Essa estrada aí Essa estrada de chão Ela era bastante movimentada O pessoal que ia Daqui de Varzelândia Pra Montes Claros Passava por essa estrada De chama aí Aí depois Que asfaltaram Essa outra estrada aqui Sentido a São João da Ponte Aí o pessoal Só passa Por São João da Ponte Se essa estrada aqui De terra fosse asfaltada Seria bom demais A gente cortava Uma talha aí Bem grande Economizava bastante No combustível E lá aquela fumacinha É lá no lixão Aqui gente Próximo Que onde que eu Estou aqui Perto do carro Tem uma entradinha Aqui Dá pra vocês Verem aí Vou abaixar aqui Um pouco a câmera Essa parte aqui Vai ser um loteamento Um chacreamento Em breve aí O pessoal já vai Estar começando A construir aí Vai ser bom demais Nossa cidade Está crescendo bastante Tem muito Loteamento aqui Por perto O pessoal Está invertindo muito Em chacra Essa aqui vai ser Bom demais Pertinho da cidade Asfaltada É isso aí Pela época do ano Aqui gente Está bem verde ainda Essa área de cerrado Aqui ó Dá pra ver Que está bastante verde Não está muito seco Ali a frente Tem um sítio Está vindo um carro Aqui vamos Olha só A velocidade Que esse carro Está vindo O carinha Passou ali Chutado Está andando bem Isso aí Deu pra fazer Um voo Embarcando aqui Pra vocês Finalzinho de tarde Agora eu vou Estar descendo aqui Pra pouso Vamos pousar Agora gente A cidadezinha Nossa Está lá Ao fundo Pra lá Já está bem Bem mais seco A vegetação Está bem mais seca E eu estou aqui Nessa rotatória Isso aí Nós vamos agora Baixando aqui Vamos ver Se não está Passando nada Aqui né Se não Pode causar Um problema Um acidente Por enquanto Não é Vem nenhum carro Estou um pouco Alto ainda Vamos começar A descer aqui Está vindo O caminhão ali Vamos Esperar ele Passar aqui E passou Uma carreta Então é isso aí Gente Esse foi mais um Vídeo Pra vocês Um abraço A todos vocês E gente Fique com Deus E até o próximo Vídeo aí Vídeo aí